Bom dia, meu querido e minha querida. O meu nome é Douglas. Eu estou congregando na Quarta Igreja já há algum tempo com a minha família, minha esposa Rosa e a minha filha Sara. Estou aqui hoje para que nós possamos entender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Nós temos usado a revista Compromisso, você conhece bem. Na aula anterior, vocês aprenderam a lição número 6, cujo título era Passos Firmes na Direção Correta. Nessa aula de hoje, nós vamos estar estudando a lição número 7 da revista. Título é Seguir o Senhor Jesus Envolve Renúncia. Esse texto é baseado nos capítulos 13 e 14 do Evangelho de Lucas. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Pedir ao Senhor que nós possamos ter entendimento na Palavra dEle. Senhor nosso Deus, no nome do Teu Filho Jesus, aquele que está no trono, aquele que venceu todas as coisas, aquele que é o Senhor das nossas vidas, nós pedimos agora, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra e que o Senhor nos leve a viver a Tua Palavra. Que pelo poder do Espírito que habita em nós, o Senhor nos leve a viver uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida que possa dar muito fruto para a glória do Senhor. No nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Você pode deixar a Bíblia aberta, se quiser pode deixar no livro de Lucas, a Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulos 13 e 14. Nós vamos falar do capítulo 13 um pouquinho. O objetivo dessa aula é que você compreenda os ensinos das parábolas de Jesus, desses dois capítulos, mas principalmente dos ensinos de produtividade. O cristão foi feito para frutificar, para dar fruto. Deus tira ele de tudo que é ruim, de tudo que é mal, para colocar ele em tudo que é bom. Nós vamos aprender isso. Pela morte de Jesus, Deus tira o cristão do que é maligno. E pela vida de Jesus, pela ressurreição de Jesus, Deus coloca o cristão no que é benigno, para que ele frutifique, para que ele seja uma benção, para que ele possa ter vitória. Nós só precisamos crer nisso. Então vamos ver no capítulo 13, você pode abrir a sua Bíblia e conferir comigo. Nos versos 6 a 9, existe uma parábola sobre um homem. Eu não vou ler a parábola agora, para que a gente ganhe um pouquinho de tempo. E vou explicar a parábola para você. Capítulo 13, versos 6 a 9, conta a história de um homem que tinha uma vinha. Ele tinha uma fazenda de videiras, a árvore que dá uvas. Mas em todas aquelas videiras, que cobria todas as colinas da fazenda daquele homem, ele tinha um pé de figueira. Ele tinha um pé de figueira bonita em um lugar, mas ele, durante três anos, ele foi naquela figueira procurar fruto e não achou fruto na estação de frutos. E no terceiro ano, ele fica chateado com aquilo. Ora, qual era a função da figueira? Toda árvore frutífera, a função dela principal é dar fruto. Então ele fala para o homem, que era o seu capataz, aquele que organizava a fazenda, o administrador. Ele fala, olha, eu durante três anos vim procurar fruto nessa videira e não achei. Corta ela. Por que ela está ocupando, essa figueira está ocupando a terra inutilmente? Corta ela e planta videiras. Porque ela é a única figueira daqui e não está dando figos. Então corta ela e planta uma videira no lugar. Mas o seu administrador, ele falou, Senhor, deixa mais este ano. Eu vou cavar em redor, vou afofar a terra, eu vou colocar fertilizante, vou colocar esterco, vou colocar tudo que é preciso para que ela frutifique. Se ela frutificar, maravilha, porque essa é a função dela. Se não frutificar, então o Senhor vem e corta. Muito bem, o que essa parábola quer dizer conosco? Por que Jesus contou essa parábola? Ora, toda figueira, toda árvore frutífera, como eu já disse, tem a função principal de dar fruto. Uma mangueira tem função de dar manga. Uma figueira tem função de dar figos. Uma videira tem função de dar uvas. Então, uma figueira que não frutifica, alguma coisa está errada com ela. Ou ela está doente, ou ela não serve para ser figueira. Ela tem que ser arrancada mesmo. Essa parábola é contada para mostrar o que o cristão deve ser. O cristão é comparado a essa figueira. Ele deve dar frutos. Ele é uma árvore frutífera. Ele tem que frutificar. Um cristão que não frutifica, ele está com algum problema. Ou então não é um cristão. Porque a função do cristão é frutificar. Então, por que muitas vezes nós cristãos não produzimos frutos? O que pode estar acontecendo conosco? O que pode estar acontecendo com este cristão que não está produzindo frutos? A função dele é frutificar. A primeira coisa que eu queria dizer para você, dizer para um cristão que não está conseguindo frutificar, pode ser o teu caso ou pode não ser. Se você está frutificando muito, glória a Deus por isso, você está no caminho certo. Mas se você está com deficiência em frutificar, eu queria explicar uma coisa para você. Primeira coisa é que Deus libertou você da natureza de Adão. Ou seja, Deus libertou você do pecado que Adão introduziu na raça humana. Porque todo aquele que nasceu de Adão é filho de Adão. Todo aquele que nasceu de Adão pecador é pecador. E todos nós, quando nascemos das nossas mães, nascemos pecadores. Mas a Bíblia diz que Deus nos libertou da natureza de Adão pela morte de Jesus. Para que? Para que ele pudesse me fazer um novo homem, uma nova criatura, pela vida de Jesus. Que coisa maravilhosa! Então, pela morte de Jesus, ele me liberta de tudo que é velho, de tudo que é pecado, de tudo que não presta, de tudo que eu era antes de vir a Jesus. E pela vida de Jesus, pela ressurreição do Cristo, quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele também me ressuscita junto com Jesus para que eu dê fruto. Então, ele mata o que é ruim e me faz de novo naquele que é bom, no Cristo. No Cristo que vive, que está vivo, que está no trono, que está reinando. É exatamente isso. Eu quero te mostrar um texto para que você entenda melhor o que eu estou falando. Isaías 53, verso 6. Se você puder colocar agora, muito bem. Se não puder, não tiver muito tempo, porque a gente está correndo um pouquinho. Eu vou ler o texto, Isaías 53, verso 6. Esse Isaías 53 é o grande capítulo do Evangelho dentro do livro de Isaías, do Evangelho no Velho Testamento. É aquele que fala do servo de Deus, que é Jesus, que está morrendo na cruz para nos trazer uma salvação, para nos dar vida em abundância. Então, no verso 6, diz assim, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, o seu servo, o seu filho, o Cristo, a iniquidade de todos nós. Muito bem. O texto diz que antes de crermos em Jesus, antes de sermos salvos, nós andávamos desgarrados como ovelhas. É isso que o texto está dizendo. E o que quer dizer o texto quando diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas? Porque cada um se desviava pelo seu caminho. Ué, se desviava de quê? Se desviava do caminho de Deus. O grande pecado aqui é que cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um andava no seu próprio caminho. Não prestava atenção no caminho do Pai. Não se preocupava em trilhar o caminho do Pai. Mas cada um se preocupava em andar no seu próprio caminho. Esse é o grande pecado. Viver independente de Deus. Viver fora do plano de Deus. Rejeitar o caminho de Deus para mim e para você. É isso que o texto está dizendo. Por que eu me desviava pelo meu caminho? Eu me desviava de Deus porque eu andava na minha própria vontade. E não prestava atenção naquilo que Deus queria para mim. Esse era o grande pecado. Eu achava que podia viver por mim mesmo. E o texto de Isaías, e segundo o texto de Isaías, o que Deus fez para que eu pudesse andar no caminho de Deus? Primeiro eu tenho que ver nesse texto que por que eu andava no meu próprio caminho. A palavra diz iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. Errar o alvo. Não fazer a vontade do Pai. Então, eu andava no meu próprio caminho. E não no caminho que Deus tinha para mim. Não no caminho de Deus. Não nas maravilhas de Deus. Porque eu tinha iniquidade. Eu tinha pecado dentro de mim. Por isso eu me desviava. Por isso eu não andava conforme Deus queria que eu andasse. E o que Deus faz? Ele remove essa iniquidade. Ele pega essa iniquidade, esse pecado, esse delito, esse mal, essa impiedade. São todos sinônimos de pecado. E coloca sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele tira de mim e coloca em Jesus. Coisa maravilhosa. Ele resolve o meu problema tirando aquilo que é ruim para mim. Colocando sobre Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo, meu querido e minha querida? É que Jesus levou os meus pecados. Ele levou a minha maldição. Ele levou o poder do pecado. Levou a minha vergonha. Levou o meu medo. Levou a incredulidade. A ira de Deus. A morte. As enfermidades. O cativeiro. A prisão. O poder do mundo. A carnalidade. A angústia. O choro. A tristeza. A pobreza. A miséria. A condenação da lei. A natureza do homem velho. Porque a palavra iniquidade, ela não fala só do meu pecado. Mas ela fala do pecado. das consequências desse pecado. O que é a consequência do pecado? Por causa do pecado, a morte veio. Por causa do pecado, a doença veio. Por causa do pecado, a rejeição veio. Por causa do pecado, a opressão satânica veio sobre os homens. Por causa do pecado, a morte veio. Por causa do pecado, o inferno veio. Por causa do pecado, a miséria e a pobreza veio. A vergonha veio. E todas as consequências malignas vieram por causa do pecado. Então, Jesus levou não só o meu pecado, mas levou todas as consequências malignas do pecado com ele. E todas as penalidades que Deus infringiria ao pecador, ele também levou sobre ele. Quer dizer, Jesus foi condenado no meu lugar. Jesus sofreu toda a pena que eu sofreria. Ele levou todo o mal que caberia a mim. Ele levou sobre ele. Então, meu querido, se Jesus levou todas essas coisas, tudo aquilo que impedia a figueira de dar fruto, ele levou sobre ele. Ora, o mal que impede a figueira de dar fruto, ele levou sobre ele. Os pecados, as consequências do pecado e a ira de Deus sobre o pecado foi levada sobre Jesus. A iniquidade foi levada sobre Jesus. Deus removeu toda a erva daninha. Deus removeu toda a doença, toda a praga que atingiria a figueira. Para quê? Para que ela pudesse frutificar. Mas Deus não para por aí. Ele não tira o mal só em Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi ressuscitado, Deus também fez uma coisa por mim e por você. Quando nós cremos em Jesus, nós fomos libertos de todo esse mal que eu falei para você, pela morte dele, mas nós fomos agora recriados nele. Olha só o texto de 2 Coríntios 5,17. Diz assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém crê em Jesus, se alguém coloca a sua confiança em Jesus, a sua fé em Jesus, essa pessoa é uma nova criação. Criação de quem? De Deus. Essa pessoa é uma nova criatura. Nova criatura feita por quem? Por Deus. Então você é uma nova criatura, porque você creu no Cristo, as coisas velhas já passaram. Que coisas velhas? tudo aquilo que afligia a você que era um pecador, tudo aquilo que vinha por causa do pecado, a miséria, a pobreza, a vergonha, a rejeição, a morte, a maldição, tudo que vinha, Jesus levou. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha só o Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. Depois você confere, porque não vai estar tempo agora para você abrir a tua Bíblia, mas se quiser abrir, se você for rápido em achar, pode abrir agora. Efésios 2, versos 5 e 6, diz assim, diz que três coisas que Deus fez com o cristão. Primeiro diz que ele foi ressuscitado juntamente com Cristo. Ou seja, quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos no terceiro dia, ele ressuscitou você e a mim. Todo aquele que crê nele foi ressuscitado junto com Cristo. Segunda coisa, ele deu vida juntamente com Cristo. Quando Jesus recebeu vida porque ele morreu, ele recebeu uma nova vida, você também recebeu uma nova vida. Terceira coisa, quando ele foi assentado em glória no seu trono celestial, você e eu recebemos também o direito de sentar com ele no trono, porque você e eu somos o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus está com Jesus. Olha, em espírito nós fomos criados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, diz a Bíblia, e nós fomos recriados em espírito. O nosso espírito estava morto porque nós éramos descendentes de Adão e agora o nosso espírito vive. porque quem crê em Jesus, primeira coisa, é liberto de todo o mal pela morte de Jesus. Segunda coisa, é vivificado, ressuscitado e assentado em glória com Jesus. Maravilha. Que coisa maravilhosa. Então, Deus não só tira tudo que podia fazer mal à figueira, mas Deus dá tudo de bom à figueira para que ela possa dar bons frutos. Deus traz uma nova vida para a figueira. Deus traz uma vida de qualidade, uma vida divina, a vida zoe no grego, o zoe é a vida de Deus. Deus dá a vida de Deus a Jesus e a mim a você, quando cremos nele. Nós temos que saber disso, porque a salvação é operada pela fé. Mas olha só o que diz Efésios 2, 10. Nós vimos o verso 5 e 6, olha agora o que diz o verso 10. Diz assim, nós somos feitura de Deus. A palavra no grego é poema, que quer dizer transliterado para o português, poema, que quer dizer uma obra, uma obra-prima. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, nós somos uma obra-prima do Deus Pai e Ele nos criou em Jesus Cristo. Olha, o que quer dizer isso? Olha, deixa eu falar para você, essa bolsinha aqui, uma bolsa para guardar lápis, ela é de lona, ela é feita de lona. Esse copo aqui, essa taça, é feito de vidro. E eu e você, somos feitos de quê? Nós somos feitos de Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele nos liberta de tudo o que é velho, de tudo o que pertencia ao homem pecador, ao descendente de Adão, pela morte de Jesus e pela ressurreição do Cristo, Ele nos dá justificação e vida. Ele nos faz justos, Ele nos faz santos, Ele nos faz de tudo o que Jesus é. Jesus é bom, Ele dá a bondade de Jesus para nós. Jesus é amor, Ele dá o amor de Jesus para nós. Ele tem autoridade, Ele dá a autoridade de Jesus para nós. Ele venceu o diabo, Ele dá a vitória sobre o diabo para nós. Ele venceu o mundo, Ele dá a vitória sobre o mundo para nós. Compreende, meu querido? Pela ressurreição de Jesus, Ele nos dá tudo o que precisamos para fortificar. Tudo o que Jesus é, você tem acesso para ser também. Agora nós vamos comparar a vida do cristão e da figueira. Tudo o que podia impedir o cristão de dar fruto foi levado por Jesus. O homem velho morreu, o homem pecador descendente de Adão morreu, o homem que pertencia a Satanás morreu na cruz do Calvário e a Bíblia fala que ele foi sepultado. Que coisa maravilhosa. Não só ele morreu com Cristo na cruz, mas ele foi enterrado. Acabou. O homem descendente de Adão, o homem pecador morreu. Você não é mais um pecador. Isso pode levar você a estranhar. Porque muitas pessoas acham que nós somos pecadores. Não, não somos mais pecadores. Embora nós possamos pecar ainda, nós não somos mais. Um pecador é escravo do pecado. E um escravo do pecado não tem salvação. Ele peca. A Bíblia chama nós de justos e santos. Lá em Efésios 4,24, diz que nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Que verdadeira justiça e santidade é essa? A justiça e santidade de Jesus. A justiça e santidade de Deus. A Bíblia diz que Deus nos justificou em Cristo, pela fé em Cristo. Ele nos fez justos. Ele nos fez justos. A Bíblia diz que nós recebemos a justiça de Deus. Romanos 3,21 e 22. Nós fomos justificados. Romanos 3,24. A Bíblia diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso ele fez pela ressurreição de Cristo. Eu fui ressuscitado com Cristo. Eu fui vivificado com Cristo. E eu fui assentado em glória com Cristo. Eu sou justo e santo, porque eu fui criado em Jesus. O meu espírito foi recriado. O corpo é o mesmo. Eu vou receber um novo corpo. Antes de Jesus voltar pela segunda vez, eu vou receber um novo corpo. Mas, por enquanto, o corpo é o mesmo. Mas eu tenho um espírito novo. Você tem um espírito novo. Você é uma figueira. E toda figueira dá fruto. Toda figueira saudável foi feita para frutificar. Então, agora que você entendeu isso, tudo o que cristão precisa para frutificar está em Jesus. O cristão, pela morte de Jesus, ele se livrou de tudo o que atrapalhava, tudo o que era maligno. E pela vida de Jesus, ele pegou a vida de Cristo para ele. Tudo o que Jesus tem, ele tem. Tudo o que Jesus é, ele é. Toda a vitória de Jesus, o cristão também tem. Que maravilha. Parece bom demais para ser verdade. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Deus, pela morte de Jesus, matou tudo o que de ruim havia em você e em mim. Deus, pela ressurreição de Jesus, criou em você tudo o que é bom, justo e santo. Porque você foi criado em Jesus Cristo. Criado em Cristo para as boas obras que Deus antes preparou para que você andasse nelas. Você não foi salvo pelas obras, você foi salvo pela fé. Mas você foi salvo pela fé para fazer boas obras que Deus criou para que você faça. Porque você se revestiu de Cristo. Você se reveste dele. Então, o que fazer? A Bíblia diz que o justo vive pela fé. É pela fé. O que é fé? É crer no que a Bíblia diz. Você não é o que os outros dizem. Você não é o que o diabo quer que você seja. Você não é o que as circunstâncias operaram para que você fosse. Não. Você é o que Deus diz que você é. E a Bíblia diz que você é justo e santo. A Bíblia te chama de justo e santo o tempo todo. No Novo Testamento só tem duas vezes que Paulo fala sobre pecador. Ele está se referindo a ele antes da sua salvação. Ele está se referindo a ele como judeu. Porque a Bíblia chama o cristão de justo e santo. Você não é mais um pecador porque o pecador só sabe pecar. Você agora é justo e santo. Embora possa pecar, não vive pecando. Você agora é um justo do Senhor. É um santo do Senhor. É isso que a Bíblia diz sobre você. Então, existem dois movimentos na vida do cristão. O primeiro é o movimento de renunciar. Ele renuncia. O que significa renunciar? É renegar, abandonar, deixar. Ele deixa o que é velho. Ele deixa as coisas que ele já morreu para elas. Ele deixa o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre o cristão. O pecado não escraviza mais o cristão. O cristão vai pecar se quiser pecar. Porque se ele entender que o homem velho já morreu na cruz com Jesus, que o homem maligno, o homem pecaminoso, o homem satânico morreu com Jesus, ele vai saber que ele não é mais esse homem. Ele foi criado em verdadeira justiça e santidade. Ele é um novo homem. Ele foi criado em Jesus. Como Jesus é, sim, ele é. É isso que a Bíblia preparou para você. Então, você renuncia o que é velho. Você se afasta daquilo que não provém de Deus, de Cristo. Você renuncia ao pecado. Você foge do pecado. A Bíblia manda você encarar o diabo e expulsá-lo. Mas a Bíblia fala para você correr do que é pecaminoso. Porque não pertence mais a você. Não tem mais nada a ver contigo. Você evita as coisas ruins. Evita as companhias ruins. A Bíblia diz, não vos enganeis. As más companhias corrompem os maus costumes. Você foge do que é velho, porque o velho não tem mais nada a ver contigo. Você é uma nova criação. Você é um novo homem. Uma nova mulher. Criado em Jesus. Creia na palavra. O justo vive pela fé. Você não vai tentar ser um santo. Você já é. Deus fala que você já é. Ele te chama de santo. Ele te chama de justo. Ele fala que a justiça dele foi dada a você pela fé em Jesus. Ele fala que ele te justificou, te declarou justo e te fez justo pela fé em Jesus. Ele fala que você é a própria justiça dele, a justiça de Deus em Cristo pela fé em Jesus. Coisa maravilhosa. Creia nisso. Você renuncia ao velho. E você toma posse do novo. O cristão é responsável diante de Deus por renunciar, por falar, eu abandono isso, eu não quero isso. Isso não me escraviza mais, isso não tem mais domínio sobre mim, isso não tem mais poder sobre mim, porque Jesus morreu e levou essas coisas sobre ele. E agora você toma posse do que é novo, porque você foi criado em Cristo. Você tem a autoridade de Jesus, o amor de Jesus, a longanimidade de Jesus, a benignidade de Jesus, a fé de Jesus. Você foi criado na obediência dele, na humildade dele, na verdade dele, na justiça dele, na santidade dele. Glória a Deus. Você é responsável para renunciar, abandonar o que é velho. E você é responsável para tomar posse do que é novo. Maravilha. E para finalizar, Jesus conta duas parábolas no capítulo 14, entre os versos 27 e 33, que falam sobre a torre e o exército. Ele fala que o homem que está edificando uma torre, ele deve primeiro sentar e fazer os cálculos do que ele vai gastar de cimento, de ferro, de areia, de pedra, de material, para que ele não comece a edificar a torre e depois ele venha parar no meio e as pessoas venham a zombar dele. Esse homem começou a edificar uma torre e não teve como acabá-la. Depois ele conta uma outra parábola dizendo que é um rei que tem um exército e que senta com seus comandantes militares para verificar se ele pode derrotar o exército que vem contra ele de 20 mil, ele tem 10 mil? Será que os 10 mil vão dar conta dos 20 mil? Então ele fala, primeiro esse rei, ele senta para ver se ele pode, ele vai ver a estratégia, vai ver as emboscadas, as armadilhas, as armas, vai tentar fazer a estratégia. Se ele puder, então ele vai. Mas se ele não puder, ele vai pedir condições de paz. Por que Jesus conta essa parábola? Porque ele está se referindo à salvação. A salvação requer renúncia e a salvação requer que você tome posse de tudo que Deus te deu. Você renuncia ao que Deus tirou pela vida de Jesus de você, todo o mal, o homem velho. Você renuncia ao pecado, renuncia às consequências do pecado e renuncia às penalidades do pecado, porque Jesus levou. Mas você toma posse do que você foi criado em Cristo, daquilo que Deus te criou em Cristo, das coisas boas. Aí você vai frutificar. E aí você vai dar muito fruto. Porque você não é mais um pecador, coitadinho. Não, você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz, porque você é filho, Deus enviou o seu coração, o Espírito do seu filho que clama dentro de você, papaizinho. O Espírito Santo foi dado para você, para que você pudesse aprender a ser filho de Deus. O Espírito Santo está aqui para te ensinar a ser filho, como Jesus é o filho perfeito. Você também vai ser um filho abençoado. Amém? Vamos agradecer a Deus agora numa oração. Pai, eu te agradeço, porque os teus filhos são como uma figueira. Mas não como a figueira que não está conseguindo frutificar. Mas a figueira que dá muito fruto, porque todo o mal da figueira foi removido. E Deus providenciou todo o bem para a figueira dar muito fruto. Eu te agradeço. Faz os teus filhos e tuas filhas frutificarem para a glória do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe você. Glória a Deus.